Eu volto com o jornalista Beto Almeida aqui no Bate-Papo Político para falar sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que realiza hoje, em 2024, a primeira reunião com a equipe ministerial. O desafio do governo é dar agilidade às ações e aos projetos da administração federal para o presidente Lula recuperar a popularidade. Quem chega com a informação é o Sátrio Salos ou Carlos Alberto? Agora, Carlos Alberto. Ou com menos de quatro meses para a oficialização de candidatos e candidatas às eleições municipais de 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta recuperar os índices de popularidade para ajudar os aliados que estão na disputa pelas prefeituras, principalmente das médias e grandes cidades. Há, sim, motivo para preocupação. As últimas pesquisas mostram que o índice de aprovação do governo tem caído, o que gera um sinal de alerta entre os articuladores políticos do Palácio do Planalto. O presidente Lula não quer perder tempo nessa agenda e hoje se reúne com os ministros e líderes do governo na Câmara e no Senado para definição de ações e medidas que abram caminhos para melhorar a imagem da gestão petista. Lula quer mais resultados na agenda dos ministros e agilidade na implantação de projetos que coloquem o governo mais perto da população. As informações de bastidores apontam que o presidente deve orientar os ministros a evitar que as eleições municipais afetem a governabilidade, sobretudo em locais onde dois ou mais aliados do governo concorram ao cargo de prefeito. O presidente Lula já sinalizou para as lideranças estaduais do PT no sentido de construírem alianças em apoio a candidatos a prefeitos de outros partidos que tenham condições de ganhar as eleições. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. É o assunto do dia na pauta política de onde virão outros desdobramentos dessa reunião lá em Brasília quando surgirão as primeiras informações sobre o que o governo vai traçar de metas, quais são as ações prioritárias para dar mais agilidade nessa tentativa do governo em recuperar popularidade em todo o Brasil. E aí, Luziano, tem aí um aspecto ou vários aspectos que concorrem para essa queda de popularidade do presidente Lula. A gente tem a alta no preço dos alimentos, a repercussão negativa das declarações polêmicas dadas por Lula nesse cenário internacional, nessas viagens que ele fez aí, principalmente sobre a questão aí da guerra na faixa de Gaza que ele fez aquela comparação desastrosa com o holocausto, colocando Israel como um novo holocausto e também as declarações que ele deu sem fazer críticas ao venezuelano nas eleições de lá da Venezuela. Tem também a questão da própria crise na segurança pública que hoje coloca o governo numa situação de desvantagem, inclusive por essa fuga também lá no presídio lá do Rio Grande do Norte, que já tem mais de um mês, Luziano, e não se encontra esses dois bandidos que fugiram, esses dois perigosos homens do Comando Vermelho, que simplesmente até hoje você não sabe onde eles estão e mais ainda, não se sabe nem qual é o gasto que o governo está tendo para manter uma operação que já leva a 600 homens, uso de helicópteros. Então são medidas que o presidente Lula precisa de fato encarar e ver qual é a saída, principalmente no ano eleitoral desse de campanha municipal. Então tem muitos assuntos, muitos embates, o presidente Lula está levando inclusive um publicitário, que é um publicitário baiano que o auxilia quando tem momentos de crise como esse, então aí vê se dá realidade e isso vai ter reflexo. Ele disse que a partir de abril, por exemplo, os preços dos alimentos já deverão baixar, dar uma trégua. E eu acho o seguinte, o bolso mexe muito com o humor de qualquer ser humano e o brasileiro não é diferente.